A Guarda Civil prendeu um rapaz por roubo aqui no centro da cidade, estou aqui com o G.C. Herédia. G.C., como que foi a ocorrência? Como que vocês chegaram até esse rapaz que estava roubando transeunte aqui no centro da cidade? Foi passada via rádio que aconteceu um roubo em frente ao Senac, na rua Santa Cruz, quando um elemento abordou uma moça na saída, uma aluna do Senac, e levou da mesma, as duas bolsas da mesma. E a mesa fez um contato rápido, via telefone com a PM e com a Guarda, e foi passada no nosso sistema. E deu certo, deu sorte que o nosso, o CEMEL nosso, que faz o monitoramento aqui na cidade, conseguiu, através das características que ela passou, do cidadão, o CEMEL conseguiu, com as câmeras, acompanhar o SINFRATOR até próximo do Teatro Municipal. Foi quando a gente teve a sorte de fazer a abordagem do mesmo, já quase perto da Polo de Moraes. No começo, a gente foi achado as folhas de talão de cheque da vítima, carteira da vítima, o celular, ele confessou no local que tinha feito o roubo e indicou posteriormente onde estava a bolsa, com os pertences, o resto dos pertences. Aí, com o resto dos pertences na monte, a gente conduziu até o plantão policial, onde foi feito o flagrante do mesmo. Então, após o roubo, o CEMEL, a câmera de monitoramento, foi seguindo, acompanhando ele em todo o trajeto, até vocês chegarem no rapaz? Isso, foi um trabalho bem feito. O CEMEL conseguiu, desde a Santa Cruz, vir monitorando o mesmo, e a última informação que passaram para a gente, que ele estava em frente ao Teatro Municipal. Foi quando a gente conseguiu fazer a abordagem, já próximos, dois quarta-feitos para cima, perto da Polo de Moraes, e teve o êxito de pegar o mesmo. Ele foi encaminhado aqui ao plantão policial, qual foi a atitude do delegado, o que ele vai ser feito? A delegada escutou a vítima, escutou depois o caso do inflator, e já foi feito o flagrante mesmo, ele já é recidente, vai por várias passagens por roubo, e o mesmo já vai ser levado ao CDP. E o que chama a atenção é que ele está dando bastante trabalho aqui na carceragem, né? Parece que ele está alucinado, parece que ele está com o efeito da droga ainda. É, ele alega ser usuário de drogas, e aqui no plantão ele está dando um pouquinho de trabalho, ele está desarrependido, e está dando aquele show característico, né? E quem participou da ocorrência? A de Aviator 19, eu e meu parceiro, o Borges, e o pessoal da, e o agrupamento da 21 também, Aviator 21. E o Semel, né, também apoiou nessa ocorrência, um trabalho bom do Semel, que tem ajudado em bastante flagrante aqui na cidade. É, com certeza, e o Semel foi definitivo para o êxito dessa ocorrência, o Semel, porque ele que indicou onde estava, o mesmo se encontrava, e a gente conseguiu fazer a abordagem.